Uma jornada transformadora de fé, propósitos e redenção com a Terra Santa Viagens. Na Terra Santa Viagens, acreditamos que viajar é mais do que explorar novos lugares, é uma oportunidade de explorar sua própria espiritualidade. Inspirados pelo propósito delineado em Isaías, buscamos abrir caminhos que permitam aos brasileiros realizar o sonho de vivenciar a Terra Santa e ter uma experiência com Deus. Sempre empreendemos viagens turísticas ao redor do mundo. Além disso, organizávamos grupos voltados para profissionais do setor têxtil. No entanto, um momento de iluminação ocorreu quando sentimos que, motivados por um chamado divino, estávamos prontos, com nossa experiência e paixão, para guiar os devotos em uma jornada de descoberta pelas sagradas ruas de Israel. A partir desse momento, direcionamos nossos esforços exclusivamente para a formação de grupos de peregrinos espirituais destinados à Terra Santa. Passamos de uma simples empresa comercial para uma missão. Com o histórico de mais de três décadas de excelência em turismo religioso, nos orgulhamos de conduzir anualmente mais de 40 caravanas, reunindo mais de 1.500 peregrinos em cada jornada. Nossa taxa de satisfação atinge impressionantes 99,5%, refletindo a qualidade e o comprometimento em cada uma de nossas experiências. Somos pioneiros em turismo religioso no Brasil. Nossas jornadas nos levam aos pontos turísticos de fé mais reverenciados do mundo, incluindo destinos como Israel, Egito, Jordânia, Grécia, Turquia, Dubai e Abu Dhabi. Venha conosco explorar a Terra Santa, não apenas com os olhos, mas com o coração e a alma. Não perca mais tempo, entre em contato e comece a planejar a sua peregrinação hoje mesmo. Tchau! 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 Tchau!